Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. A Khan veio bater um papo com vocês aí, referente a um tema não muito interessante aí, né? Que vem desanimando diversos jogadores aí de Ni no Kuni Crossword, né? Não só eu, mas como outros streamers também estão desanimadíssimos aí do game. Dá pra perceber que os caras não conseguem mais permanecer muito tempo dentro do game, né? Jogando, você pode ver que a galera joga, joga um pouco aí e sai, né? Deixa no automático, só entra no dia de guerra, PVP, essas coisas assim. Porque afinal, o game se tornou repetitivo como alguns outros jogos que a gente já estava acostumado, né? E o que tem pra fazer no game, infelizmente, é deixar no modo automático, tá ligado? O jogo meio que obriga a gente a fazer isso. Então, isso aí faz com que a gente meio que fique desgastado, né, mano? Aquela mesma rotina que a gente já teve em outros jogos aí, né? A gente acaba repetindo aqui de novo também no Ni no Kuni. Mas o tema do vídeo não é nem esse em si, né? A gente veio falar sobre bots que estão começando a influenciar muito aí na nossa gameplay, né? Recentemente aí, a empresa tem começado a banir os bots, né? Tipo, de uma semana pra cá, uma semana e meia pra cá, a empresa começou a banir os bots. Eu não sei se vocês leram as notícias aí. Inclusive, queria falar pra vocês que tá rolando um evento no Discord, tá? Oficial lá, onde você vota lá pra receber qual recompensa que você quer receber. Coisa boba, eu resolvi nem fazer vídeo pra falar sobre isso, porque é uma votação do Discord e tal. Chamar vocês tudo pra ir pro Discord pra votar, pra ganhar 5 tickets de invocação de boneco, de patch. Eu não acho nem viável, não, fazer um vídeo só pra falar isso, não. Mas esse lance dos bots eu tinha que falar pra vocês por quê? Porque é algo muito sério, galera, muito sério mesmo. Se você for lá na cidade principal, no Sempre Eterno, e você entrar lá no Castelo do Rei, tá? Se você vir aqui em Sempre Eterno e entrar aqui lá no Castelo do Rei, aqui tem uma entrada aqui que eu não lembro agora onde que fica, mas tem uma entrada aqui, ó, aqui pra cima, tá? Eu não sei o certo aonde. Você vai ver uma quantidade de bots absurda fazendo quests, mano. Muito grande mesmo, fazendo quests. É muito bot, muito bot mesmo fazendo quests. Então eles conseguiram implementar, né, agora, uma quantidade de bots. Na verdade já existia, né, mas agora tá aumentando. E os bots estão fazendo as quests e fazendo outras coisas mais agora também, entendeu? Eles conseguiram até, galera, implementar os bots no PvP de lava, mano. É algo, assim, totalmente fora do comum, tá ligado? Bot no PvP. Se você for dar uma olhada, o Territ, ele deu uma desvalorizada já. Nesse exato momento aqui, o Territ, ele desvalorizou pra 1.4, tá? Aliás, 0.14, 0.14. E o nosso Asterity tá valendo 0.37. Deu uma valorizada. Isso é bom, tá? Isso é bom. Mas não acredito que isso vai ficar por muito tempo, não, né? Depois do PvP de ontem, muitas pessoas repararam que caíam com jogadores de 70 a 100k de poder de combate, tá? Isso não era jogador, tá, galera? Eu queria deixar vocês bem em alerta aí, mas isso não era jogadores. Vocês podem ver que eles simplesmente se matavam, suicidavam. E detalhe, o PvP tá tão desequilibrado que eu, com 600 e poucos caras de CP, mais um outro cara de 500, caímos com um cara de 100. Mano, olha, imagina. 600, 500 e botam um outro de 100. Tipo, nada a ver, tá ligado? Nada, nada a ver. Os caras simplesmente pegaram e socaram a gente num PvP com um cara de 100k de poder de combate. O que não faz sentido algum. Nenhum, 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 nenhum mesmo, tá? Eu tava pensando aqui, trocando ideia com a galera aqui, né? Do chat. E a galera, tipo assim, também tá realmente muito frustrada. Ninguém tá entendendo nada. Por que que botaram, né? Por que que botaram esses bots, cara? Como assim, mano? Os caras botaram os bots pra PvP, velho. E agora, fica uma coisa um pouco chata, né? De se fazer, que é o PvP com bot. Imagina só. Você não quer perder, você quer subir seu ranking. Mas quando você cai com um player, né? Entre aspas, um bot desse. Automaticamente, é free win pro adversário. É free win pro adversário. Não tem como, galera. Você cair com um cara de 100k de CP e ele te ajudar. Ele poderia ter até um milhão. Mas ele é full automático. Ele simplesmente vai mandar as skills dele ali. E vai bater automático. Ele rusha pra cima, entendeu? Eles aumentaram aqui o range do ataque do cara. Botaram assim, desse tamanho, no máximo. Então, quando a partida já começa, ele já vai pra cima. Tá ligado? Ele já vai pra cima. E aí, ele fica morrendo o tempo todo. Every time morrendo pros inimigos. Por quê? Porque ele não dá conta. Pode ser o cara mais forte que for. Se for um 3 cara mediano ali e juntar nele no stun. Dificilmente ele vai sair vivo. Ele pode até matar um ou dois ali, mas vai morrer. Então, acaba atrapalhando. Ontem, quem viu que tava jogando comigo, eu acredito que era o Eljão da Midgard. Entendeu? Se o Eljão vê os vídeos do Iacão aí, tá ligado? Comenta depois aí, Eljão. Acho que ele deve ter visto, mano. Ele até ficou bolado. Ele xingou. Caralho, 100k aqui na PT, mano. Porque ele já sabia, possivelmente, que era bot, velho. Se tratava de bot. Então, começou a aparecer, galera, dessa semana pra cá, uns bots agora. E a tendência é só piorar. Se a empresa não fizer nada a respeito, o joguinho vai tomar fundo. A moeda vai desvalorizar cada vez mais e vai chegar ao fundo do poço, mano. Então, assim, vocês que gostam do jogo, vocês que gostam do game aí, acharam bacana e tal, querem continuar jogando. Mano, tem que reclamar, velho. Tem que reclamar, tem que mandar mensagem pra empresa. Porque senão não vai, guys. Senão não vai. E o bagulho vai ficar cada vez pior. Tá? Eu já tô meio que de passagem, tá? Pra mim, o hype do jogo já passou. Eu tava gostando muito do game. Mas, assim, ele se tornou muito repetitivo pra mim. E o lance do PVP desequilibrado foi o que menos me agradou. Eu gostei muito do PVP. Vou falar pra vocês que eu gostei muito do PVP. Achei muito da hora. Porém, o lance do desequilíbrio, né? Você, tipo, com 500, enfrentar um cara de 1 milhão. Achei totalmente desequilibrado. Não achei bacana. E agora ainda tem esse lance de bots. Então, assim, eu tô aqui. Vou jogar Mireme, tá? Pra quem não sabe, o Mireme lançou na Coreia. E eu vou jogar o Mireme. Tá? Já tô logado nele, inclusive. E se você quiser conferir o Mireme. Quiser jogar com a gente aí. Aprender mais sobre o jogo. Cola na live. Twitch.tv. Barriaco Games Live. Vou lá jogar o Mireme daqui a pouquinho. Com a galera da live. Tô em live, inclusive, agora. Nesse momento. Gravando esse vídeo. Tá? Então, se você quiser aprender mais sobre o Mireme. Pra quando ele lançar. E também vou jogar o Tower of Fantasy assim que ele lançar. O Tower of Fantasy tem previsão pra lançar aí. No final de... No final de julho agora, né? Na verdade, ele tem previsão de lançar até setembro, né? Mas eu acredito que no final de julho ele já lança. Temos também Noah's Heart aí. Tá em pré-registro. Vou falar desse incrível game essa semana. Tá lindo, 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 lindo. Sem auto... Mano. Tá muito massa, velho. É tipo... É um jogo lindo. Eu tenho que mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é o Noah's Heart. Coração de Noé. E é isso, guys. Sem mais delongas, entendeu? Só vim trocar uma ideia com vocês mais nesse vídeo mesmo, entendeu? Querer que vocês lutem pelo jogo que vocês amam aí. Porque eu cansei, tá ligado? Eu não sou nenhum porta-voz, entendeu? Da comunidade. Não sou eu que vou mudar as regras do jogo. Tudo depende da própria comunidade e dos desenvolvedores quererem fazer algo referente, né? A melhoria pro game. Se não, eles vão continuar ganhando só dinheiro nas costas dos bobos aí, entendeu? E fazendo essa pirâmide crescer cada vez mais. E é isso. Tô indo nessa. Valeu, falou, fui. É nóis.